Olá turma, tudo bem? Hoje eu venho trazendo a moeda de 50 centavos de 1956, ela é do padrão de cruzeiro, lembrando que o padrão cruzeiro, ele foi o primeiro padrão monetário a substituir o Rés, antigo Rés, o Rés vigorou durante o período colonial, durante o Reino Unido de Portugal e Algarve, durante o Império e durante a República também. E no ano de 1942 foi implantado o cruzeiro. E essa moeda daqui de 50 centavos, ela faz parte da série Brasileiros Ilustres, que tem na moeda de 10 centavos o José Bonifácio como homenageado, na moeda de 20 centavos o Rui Barbosa e na moeda de 50 centavos o presidente Dutra. Aqui é o presidente Dutra. O presidente Dutra, Eurico Gaspar Dutra, ele nasce em Cuiabá no dia 18 de maio de 1883 e ele faleceu no Rio de Janeiro em 11 de junho de 1974. Ele foi um militar brasileiro e o décimo sexto presidente do Brasil. Ele foi presidente entre 1946 e 1951, o primeiro presidente após a era Vargas. Ele também, uma outra curiosidade, é que ele é o único presidente oriundo do atual estado do Mato Grosso. Ele chegou ao posto de Marechal do Exército em 1950. Então esse foi o brasileiro ilustre homenageado nessa moeda de 50 centavos de cruzeiro. Essa moeda daqui é do ano de 1956. 1956 nós podemos perceber aqui no seu reverso o valor de face, né? 50 centavos aqui ao centro. Na parte superior nós temos uma estrela, valor de face e a data de cunhagem. Aqui nós temos duas listrinhas, né? no seu anverso aqui, é o busto de perfil do presidente Dutra. Aqui nós temos uma estrelinha e o distico Brasil, ok? Essa moeda, ela tem o bordo, ele é liso. Aqui o bordo é liso. Ela é de bronze alumínio com uma titulagem de 90% de cobre, 8% de alumínio e 2% de zinco. Ela tem a espessura de 2 milímetros, ela pesa 5 gramas e ela tem 21 milímetros de diâmetro. O reverso da moeda é o padrão de giro reverso moeda aqui. Hoje efetuando o giro dessa forma, dessa maneira. Coloco o valor de face aqui nessa posição e efetuo o giro padrão moeda. Se o busto do presidente Dutra tiver de cabeça para cima, essa moeda não possui anomalia. Se ao efetuar o giro, ele tiver de cabeça para baixo, ela é uma moeda com anomalia de reverso invertido. Se ela tiver assim, dessa maneira, ela é reverso horizontal à direita e dessa outra forma, reverso horizontal à esquerda. Tá bem? Enquanto que vale essa moeda nos dias atuais, no ano agora de 2023, para isso nós temos que pegar o catálogo. Existem diversos catálogos, uma variedade de catálogos. O meu catálogo é esse daqui, o catálogo amigo. O catálogo é importante para você que está começando a sua coleção, porque aqui estão os valores referenciais, os valores onde os autores, nesse caso aqui é o Maurício Porto Moreira, esse catálogo está aí na quarta edição, o Maurício Porto Moreira se debruçou o seu estudo observacional no mercado dos leilões, das moedas, e ele precifica, ele chega a um valor médio, que através dessa observação, ele percebe mais ou menos o valor em que essas moedas são arrematadas. Esse catálogo é do ano passado, estamos em janeiro de 2023, então é um catálogo recente, ainda não saiu o catálogo do ano vigente, assim que sair eu compro e farei vídeos trazendo essas alterações, caso elas ocorram. Então vamos lá, a moeda de 50 centavos do ano de 56, está aqui, reverso horizontal, opa, a tiragem 32 milhões, 130 mil unidades dessa moeda de 50 centavos de 1956, 56. O valor dela no seu estado MBC é 5 reais, no estado soberba, estado de conservação da moeda, estado soberba, 10 reais, e no estado de conservação flor de cunho, 22 reais. Nós vimos aqui que já foi catalogado, anomalia de reverso horizontal nessa moeda, no estado MBC ela aumenta consideravelmente, de 5 reais ela passa a valer 50, no estado soberba de 10 reais ela passa a valer 130, e no estado flor de cunho de 22 reais ela passa a valer 350 reais. Já no reverso invertido, que também já foi catalogado, já foi encontrado essa anomalia na moeda, no seu estado MBC ela vale 80 reais, no estado soberba 180 reais, e no estado flor de cunho 400 reais. Lembrando que o valor de catálogo é um valor referencial, não é um valor absoluto, nada impede que você efetue as suas transações com valores acima ou abaixo do valor mencionado aqui no catálogo. Tá bem? E ajude o canal a crescer, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, ajude aí, nos dê essa força ao canal Quanto Vale Numismática a crescer aqui na plataforma do YouTube, ative o sininho para receber o nosso conteúdo em primeira mão, e compartilhe o vídeo com os amigos que gostam do universo da numismática, e não esqueça de deixar o seu like. Eu fico por aqui, um forte abraço, e até o próximo vídeo.